Bom, sobre a política da semana nós temos algumas questões que eu queria ver aqui que são bastante importantes. Primeiro essa é a discussão que houve, não vou entrar nas manobras políticas da questão do foro privilegiado, até porque a ala que é contra a suspensão do foro privilegiado deu um golpe nos outros. O Toffoli pegou o processo, vai levar para casa, vai pegar uma pilha de jornal velho, vai colocar lá embaixo e vai voltar com esse daqui, daqui a uns dois, três meses. Aí já o interesse pela questão vai demorar muito mais, vai estar muito mais apagado do que está hoje. Mas o que eu acho que é interessante nessa questão, inclusive na questão do que aconteceu no Rio de Janeiro, onde estão prendendo todo mundo, mandaram prender de novo o Pissiani, essa coisa toda que a Assembleia Legislativa havia mandado soltar, é o problema justamente da questão da democracia, do chamado Estado de Direito. Eu vi aí essa semana uma série de grupos e organizações de esquerda aí, apoiando a prisão do Pissiani, apoiando o fim do foro privilegiado, quer dizer, você é parlamentar, ninguém sabe na verdade como é que vai ficar, isso daí que está confuso, né? Mas a ideia do pessoal seria o seguinte, você é parlamentar, aí aparece um promotor, desses promotores assim super honestos que a gente tem no Brasil, né? Que não persegue ninguém, parciais, seres realmente extraordinários, e acusa você de ter roubado uma lata de ervilha no supermercado. E aí você vai preso, mesmo sendo deputado. Então a esquerda acha que isso daí é uma maravilha, que é democrático, é o combate à corrupção, né? Eu vi um grupo do PSOL, que é esse grupo da Heloísa Helena, que parece ser o mais aficionado da questão da corrupção, falando que eles estão na luta para prender o pessoal do PMDB do Rio de Janeiro. E vários outros falam, não, porque é todo mundo corrupto, etc, etc. Só que acontece o seguinte, pode ser que eles sejam profundamente corruptos. Mas o problema que nós temos aqui, não é só o problema de saber, e a gente na realidade não sabe nada, porque nós estamos só recebendo notícias dessa imprensa que não conseguem falar nunca a verdade sobre nada. A gente não sabe nada, ninguém sabe nada, mas eles acham que o pessoal é corrupto, é uma chaga, e para que a gente resolva o problema da democracia, tem que botar todo mundo na cadeia. Só que acontece o seguinte, o que está em jogo não é a prisão de uma pessoa, o que está em jogo com essas mudanças é a própria organização do regime político. Se você, vamos supor que você tem um rato na sua casa, e você acha que o rato é inimaginável conviver com esse rato, então você vai lá e toca fogo na casa, seria racional? Você vai matar o rato, provavelmente. É possível que o rato escape, que é muito comum também na política. E a casa queime, você fique sem a casa e com o rato. O desenlace mais provável é esse daí. É o que na realidade a esquerda propõe para o Brasil, anular todas as garantias democráticas para pegar o rato. Então a pergunta é, vale a pena anular todas as garantias democráticas para pegar um rato? Lógico que não. Isso aí mostra aqui que nós temos uma esquerda, primeiro uma esquerda estérica. Esses do Juntos, da Eluísa Helena e do PSOL, é uma classe média estérica como a direita. Perderam o juízo e estão gritando que nem loucos aí, porque eles acham que a corrupção é o fim do mundo. E depois nós temos os oportunistas, que não falam nada porque acham que vai ser ruim diante da opinião pública. O que eles não percebem é que eles se transformam em reféns de uma política que é pensada, que vai avançando. As pessoas que estão fazendo isso, que montaram toda essa operação supostamente anticorrupção, eles não são empíricos. Eles têm uma estratégia política para fazer isso daí. A gente, por exemplo, quem observa, No começo, tudo parecia, no meio daquela histeria, os jornais aí tocando trombeta, etc. Dava a impressão para muita gente de que era difícil se contrapor a isso, porque as evidências de corrupção são muito grandes, tudo mentira, porque ninguém viu nada. Não dava para mudar. Mas hoje deu para perceber o seguinte, que os únicos que estão sendo perseguidos para valer são os do PT. Essa semana saiu a acusação contra a Gleisi Hoffmann. Do nada. Da substituta do Janot. Evidentemente que isso aí é uma política de perseguição. Faz parte da estratégia de quem deu o golpe. Liquidar o PT. Isso muita gente não leva em consideração. Então, você não deve abrir mão dos direitos democráticos para pegar um rato. Põe uma ratoeirazinha pequenininha, pega aquele rato lá. Se o rato for muito esperto e escapar, paciência. Não queime a sua própria casa para pegar o rato. Veja o caso da Gleisi Hoffmann. Todo mundo acha que os parlamentares não tem que ter foro, não tem que ter imunidade. O Pissiani é parlamentar, prenderam ele no meio do mandato e tal. Maravilha para conter a corrupção. Mas o caso da Gleisi Hoffmann é visivelmente uma armação. É uma coisa política, encoberta com a questão da corrupção. Então, como já está proliferando a ideia de que você pode pegar o parlamentar, não tem imunidade parlamentar, não tem foro, não tem nada, uma pessoa como a Gleisi Hoffmann que eles querem pegar, ela podia ser julgada, podia ser indiciada e julgada por um juiz de primeira instância e acabar na cadeia aí, mesmo sendo senadora. Quer dizer, é para isso que serve o desmantelamento. Então, liquidação do PT. Segundo, o que a esquerda super inteligente e oportunista não percebeu. Um dos objetivos do imperialismo é liquidar com todos os partidos atualmente existentes. Uns porque eles não conseguem mais engolir esses partidos, no caso do PT. E outros porque já não servem mais. PMDB é um partido super desmoralizado e, por outro lado, controla uma série de alavancas no poder político. PSDB, não vamos ter uma sessão de pergunta no final. PSDB é um partido também, dividido, etc. Então, melhor limpar o terreno. Aí vem os partidos novos, que o esquerdista vai pensar o seguinte, é o meu. Não, logicamente que não é o dele. É o da Globo, é o dos banqueiros que vão entrar, vão refazer o regime político do jeito que eles gostarem. Então, ninguém teria que facilitar isso daí com essa campanha falsa, com essa liquidação de todas as garantias. Uma coisa que chama a atenção nessa questão das prerrogativas dos parlamentares é o seguinte, a esquerda toda quer acabar com as prerrogativas dos parlamentares. Segundo eles, isso daí é para acabar com a corrupção. Mas você não vê ninguém propondo mudar a maneira como esses parlamentares vigaristas são eleitos, acabar com o Senado, aumentar o número de deputados para transformar o Congresso num Congresso mais democrático, propor o voto nacional, universal para a eleição de deputados. Ninguém propõe isso daí. Quer dizer, ao invés de você falar, vamos acabar com as garantias democráticas para prender um corrupto, você fala, vamos acabar com todo o sistema antidemocrático para que o povo tenha maior controle sobre o parlamento. Não, isso aí ninguém propõe. A esquerda brasileira, é visível isso hoje, ela foi totalmente dominada intelectualmente pela direita. O negócio dela são leis para punir. tem corrupto, tem que aumentar a pena, tudo isso vai se voltar, logicamente, contra os oprimidos dentro da sociedade, porque quem que aplica essas penas? Até segunda ordem não é o PSOL que está dando as penas, é a direita controlada pelo imperialismo. E ninguém propõe medidas para acabar com o controle antidemocrático sobre as instituições. Por exemplo, por que ninguém propõe a eleição de juízes? Eles querem leis mais fortes, de modo que um juiz lá, que você não sabe de onde saiu a pessoa, possa sentar lá e falar, você vai pegar sete anos de cadeia, aí o cidadão, não, mas a lei só autoriza cinco. Bom, vai reclamar para o Papa, que é o que está acontecendo em tudo quanto é lugar. Está cheio de juízes, a esmagadora maioria são autoritárias, arbitrárias, etc. E à medida que vão derrubando essas garantias legais, toda a população vai ficando na mão desses juízes. Toda. E no meio da esquerda, você só ouve mais pena, mais anos de cadeia, mais isso, menos garantia democrática, papapá, 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 papapá. Então, isso daí é uma questão central. A esquerda entrou na campanha da direita de que tem que atacar o Gilmar Mendes porque ele foi lá, por interesse, logicamente, e defendeu o direito democrático dos parlamentares. Quer dizer, ele foi a favor da lei, da Constituição, do que é democrático, para defender os amigos. Quando se tratou do pessoal do PT, ele deixou rolar, que é o que acontece no judiciário. O STF, por exemplo, tem várias oportunidades, tem decisões que são absolutamente antagônicas. Em uma, eles decidiram que pode, na outra, eles decidiram que não pode. É o judiciário. E a esquerda continua com esse negócio de que tem que liquidar os direitos democráticos para acabar com a corrupção. É totalmente refém da direita. Nós precisamos fazer uma dura denúncia desse negócio das leis mais duras. Sem trocadilho. Quanto mais leis, quanto mais duras elas forem, mais gente inocente, pobre, oprimida e massacrada vai parar na cadeia. Esse é o sentido geral da coisa. Se você fizer leis mais duras contra os milionários, você pode ter certeza que só quem vai ser preso é pobre. Embora a lei tenha sido feita para atacar os milionários. Porque é assim que o sistema capitalista funciona. Ele não é igualitário, ele não busca justiça. Isso só existe em filme. Em filme norte-americano, eu acho que é uma geração que assistiu muito filme norte-americano, o pessoal fica falando essas bobagens. A justiça, o pai manda o filho para a cadeia. Como se fosse uma coisa normal, o pai mandar o filho para a cadeia. Eu nunca conheci uma situação dessa. Mas, enfim, o pessoal é obcecado com essas bobagens. No mundo real, quanto menos direito, mais perigo para todo mundo da sociedade. Todos. em particular, os mais pobres. Você vê que o caso da Gleisi Hoffman, que aconteceu essa semana aqui, é assim, é mais um exemplo, mas bem marcante do que está acontecendo. Quem vai acabar na cadeia aí, ou duramente prejudicado, é o PT que está sendo perseguido por eles. O resto vai depender de quantos amigos o cidadão tem no judiciário. Se ele tiver muito amigo, ele não vai preso. Veja se o Aécio Neves. A hora que chegou a vez do Aécio Neves, o pessoal, não. Ele está lá, preservou o mandato todo. Nós da Causa Operária TV queremos uma TV que fique 24 horas no ar, para rebater todo o monopólio da imprensa golpista. Para isso, precisamos do dinheiro, precisamos da sua contribuição. Para contribuir, é só entrar no link que vai aparecer aqui na descrição e contribuir com o quanto puder e o quanto quiser. É isso daí.